Eae 7 Eae 7 É mais uma avançada porra Fui pro baile de favela Só pra ver como ela dança Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a ponta Elas balançam a bunda Bunda, elas balançam 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 Destrava, destrava Vai, joga essa potra 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 Se concentra, tenta, na pique e arrebenta Senta, 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 senta na piqueira Eu tá senta, 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 senta na piqueira E aí, chefe? E aí, chefe? E aí, chefe? Mano Loche? Mano Loche? Mano Loche? Mano Loche? Fui pro baile de favela Só pra ver como ela dança Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a ponta Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam Destrava, destrava Vai! Joga essa puta, destrava, destrava De concentra, tenta na pique e arrebenta Senta, 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 senta Na pique E eu tô sentando Na pique E aí, chefe E aí, chefe Manoloche 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 Antanalfunk Pra mim você é o mais pica Danado Manoloche 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 Obrigado.